Pô, e tem outras paradas aqui que a galera tá falando Que O Arrocha falou O Lucas Granilho falou também Mano, eu obviamente Que não acredito nisso, né Ele obviamente não vai convocar pra desfalcar ninguém, porra Caralho, ele vai convocar quem ele acha melhor Mas, porra Bota ele numa posição merda, né Porque, porra, beleza Ele vai... Caralho, moleque Não, moleque, isso é bizarro, porra Convoca o Gerson, aí tem o Fla-Flu, sei lá Porra, mano, tá ligado? Caralho, moleque, eu não tinha Porra, até levantei, mano Eu não tinha refletido sobre isso, mano Aí ele convoca o Dudu, que nunca foi Pô, mano, desculpa É que assim, tem que ver as datas Se a data FIFA vai ser No mesmo esquema Dessas últimas, né, de tipo Pô, joga um jogo terça e quarta já tem Brasileirão Porque, mano, se for uma parada Nesse nível, pô, eu acho, desculpa, cara Pode ser uma opinião radical aqui Pô, acho que tem que proibir essa porra, mano Porque é conflito de interesses, claro, pô É, e é um conflito de interesse Dele convocar do próprio time Porque, porra, sei lá É estranho, tá ligado? É estranho Convocar um cara que joga com ele E é mais estranho Ele convocar um adversário dele direto Porra, perdendo o jogo Não, só que ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Coloca ele numa sinuca de bico Porque, assim, porra Pode ser que alguém esteja voando Alguém no Flamengo voando Como se for o Pedro Volta a fazer dois gols por jogo E aí, mano? Aí vai ter um confronto Perto de um Fla-Flu Ou um jogo que, porra Uma derrota do Flamengo Beneficiaria o Fluminense Porra, e aí? Aí ele convoca o Pedro Para as pessoas falarem Caralho, é para tirar Ou então, porra Para não rolar esse burburinho Ele vai e pune o Pedro Que estaria merecendo Exato Pô, mano Doideira, hein? É um problema, mano Doideira, doideira É um problema É um problema meio sério Exato, caralho Baita ponto Não lembro quem Foi o Arrocha E o Lucas Arrocha? Um ponto do Arrocha, mano